Olá pessoal, tudo bem? Continuar então com os vídeos sobre os modos gregos Vou avançar um pouquinho Segunda parte Então no primeiro vídeo a gente falou Mostrei todos os modos e a gente fez em Sol Sol Jônio Sol Dói Temos o 7 Alguma coisa que você já pode começar a pensar E fazer em outras casas É a mesma coisa, o desenho é o mesmo Mas você vai ficar pensando, vou fazer em Fá Por exemplo Então, Fá Jônio Maior, né? Fá Dói Fá Frígio Fá Lígio Ami Xô Lígio Fá Eólim A Lói A Lói Mi Bemol Mi Bemol Mi Bemol Jônio Mi Bemol Dói Mi Bemol E Jônio E Jônio E faz em vários tons Em várias casas diferentes E pensando no tom que você está, né? Fá Sustenido Fá Sustenido Fá Sustenido E Jônio Fá Sustenido Fá Sustenido Dói Mas sempre pensando nos nomes, sempre falando os nomes, né? O que você está fazendo Precisa gravar isso aqui, precisa fazer uma associação com os números, né? Então você vai precisar associar, que o segundo é o Dói, que o terceiro é Frígio, né? Vai depois pensar no tom que você está em cada modo, uma vez que quiser, né? Então eu vou deixar mais uma sugestão de exercício aqui nesse vídeo, que seria o seguinte Ao invés de você descer, vou pegar no Sol de novo, porque eu não falo, né? Então ao invés de você descer com o 1, com o 1, subir para o 1 mesmo Você desce com o 1, não quer sair número agora, né? Desce com o 1 e sobe com o 2 Desce com o 3 e sobe com o 4 Vai treinando, né? Aí você vai pegando a digitação, tanto do grave com o agudo, do agudo com o grave Seria isso, por exemplo, ó Então eu desço, vou começar com o Jônio E sempre pensando no modo que você está, né? Então a Fá Jônio, desço com o Jônio E sobe com o Dói, então 2 Desço com o 5 de P3 E subo com o Mídio, que é o 4 Desço com o 5 de P3 Desço com o Mídio e subo com o 6 Que é o Teói Desço com o 7, que é o Ó E subo com o 1 Que é o Jônio O exercício é isso aqui, ó 10 segundos e sobe com o 2, ó Jônio Dói Vígio 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 Eolio Vígio 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 Eolio, 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 Eolio e Eolio de novo. Está repetindo, não é? Está fazendo isso, está treinando isso. Pensando sempre nos notos. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a pensar nos tons, no ponto que a gente está em cada modo desse. Esse vídeo eu vou ficar por aqui. Obrigado, até mais.